Hoje sera um novo vídeo de corta alguns Então o novo vídeo de corta Elvis Temos aquela serie nos jornales no travers ... Quando tivás com um lugar de stress manteve O que é isso? O que é isso? Vamos, agora temos que ficar um pouco de tempo. Start! O que é assim de ir aí? Isso sim! Caralho! Foda-se! Foda-se! Ok!